Sete décadas de reinado histórico, uma líder impressionante, um pulso firme que quebrou inúmeros preconceitos até então esperados apenas de líderes homens. Ela conheceu 14 presidentes americanos, resolvia com muito mais empenho qualquer questão do que se dedicava a parecer. Aos 19 anos, serviu na Segunda Guerra Mundial, quando ainda era princesa, contribuindo como mecânica num serviço especializado para mulheres. Foi nessa época que ela aprendeu a dirigir. O pai, rei, fez um decreto para que ela não recebesse qualquer tipo de privilégio e só mais tarde foi promovida a comandante júnior. Quando o palácio foi invadido em 82 e o invasor dirigiu-se direto ao quarto dela, ela foi até lá, conversou com ele sobre a vida e sobre a família. Toda aproximação da família real com o público no mundo é conquista dela, a primeira monarca a andar próximo à população. O regime de lá é, sim, muito diferente do nosso, mas é impossível passar batido pela relevância de Elizabeth à história do mundo. uma rainha com letras maiúsculas.